Quem faz dieta muitas vezes fica com peso na consciência na hora da sobremesa, não é verdade? Mas olha só, existem algumas receitas que podem sim fazer parte do seu cardápio. Uma delas é o sorvete de banana, uma receita do Spa Revivare que você vai aprender a fazer agora. Saborosa, barata e fácil de comer, a banana tem mil e uma utilidades para melhorar sua saúde. Ela é rica em vitaminas B1, B2, B6, B12, além de potássio, magnésio e ácido fólico. Os nutrientes ajudam o intestino a funcionar, melhoram o humor, combate a ressaca, tem efeito anticancerígeno, reduz a pressão arterial, previne diabetes e problemas de colesterol. Uma banana tem em média 90 calorias. E para fazer o sorvete de banana são necessários apenas 3 ingredientes, banana, canela e uma folhinha de hortelã para decorar. A única demora é da banana, porque você tem que deixar ela 12 horas congelada no congelador. Fora isso, ela é muito rápida. O preparo é muito simples. As bananas congeladas devem ser cortadas em rodelas. Depois, é só bater no liquidificador com a canela até ficar numa consistência de creme. Em seguida, coloque o sorvete na taça, jogue um pouco de canela por cima e coloque a folha de hortelã. Sirva imediatamente. Só de olhar, dá para ficar com água na boca, não é? Então, coloque já as bananas no congelador para fazer essa receita deliciosa ainda hoje. Todas as dicas você também encontra no nosso site www.guiaviverbem.com.br E aí E aí E aí